Já fazem 3 meses que a Valve lançou a última caixa do CSGO, a Dreams and Nightmares, que introduziu como itens covert aí SMP9, Starlight Protector e também a nova AK-47. E pelo que eu analisei, a Valve geralmente demora uns 3, no máximo 4 meses, entre uma caixa e outra. Então acabou de dar 3 vezes que a gente recebeu essa Dreams and Nightmares case, pode ser que já seja a hora da Valve lançar uma nova caixa pra gente. E tendo em conta que em 21 de agosto de 2022, o CS vai completar 10 anos. E a Valve já tem anunciado também que, perto do aniversário de 10 anos do CSGO, eles vão lançar uma cápsula com adesivos comemorativos. Assim como eles fizeram também quando a franquia Counter-Strike completou 20 anos. E além de lançar a cápsula, eles também lançaram a caixa CS20. Então tudo indica que no aniversário de 10 anos do CSGO, teremos cápsula de stickers e caixa também. E a Valve geralmente lança 3 caixas por ano. Então agora seria um horário perfeito pra ela lançar a segunda caixa de 2022. Porque de agora até o aniversário de CSGO ainda faltam 4 meses. Então daria um tempo certinho pra lançar uma caixa agora. Ou em abril ou em maio, perto do Major. E o calendário dele seria completo aí com a terceira caixa vindo em agosto, no aniversário de 10 anos. Eu ainda tô pensando o que a Valve não pode lançar de inovação em relação às facas. Deixa em comentários aí o que vocês acham que em 2022 vai lançar. Facas novas, talvez? Ou as facas que a gente já conhece, só que com skins diferentes que ainda não foram lançadas pra elas. E como na Dreams and Nightmares as skins vermelhinhas foram AK e MP9, eu acho que nas próximas caixas as armas que vão ser focadas aí são a Alp, M4A1S e possivelmente também a M4A4, caso a Valve decida bufai ela no futuro. Eu separei 10 skins iradas que eu encontrei aqui na oficina da Steam e vou mostrar pra vocês. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Começando por uma skin clássica que muita gente já comentou a respeito, a famosa AK Printstream. Será que ela vai ser lançada nesse ano de 2022? Pra acompanhar a Desert Eagle e a M4A1S, faria bastante sentido porque a gente usa muito a Eagle no CS. E a M4A1S tá realmente bufada, então Printstream de um lado, Printstream de outro, na AK47 iria combinar. Muitos adesivos também seriam aplicados pelo menos 4 Titans e quem sabe talvez até outras combinações. O fato dessa skin sair também iria ajudar aí na valorização dos adesivos de CSGO. Uma próxima skin que eu acho que a Valve pode voltar atrás pra lançar é a AK Dopamina. Essa daqui ficou aí entre as melhores skins da caixa Dreams and Nightmares. Seria mais focada nos sonhos, né? Do que nos pesadelos. Mas acabou não entrando e quem sabe a Valve não dá uma segunda chance pra essa caixa. Tem alguns detalhes realmente muito únicos nessa skin. Claro que dentro do CSGO fica um pouco absurdamente exagerado na cor, mas se liga só, mano. Ia ser muito irado conseguir um item assim. E tem uma AK47 que eu já venho percebendo há bastante tempo, que foi feita pela equipe da Two Minds. Mas algumas skins deles vão aparecer nesses vídeos. É um estúdio de design brasileiro. Já tiveram várias skins aceitas aí dentro do CSGO. E quem sabe essa daqui não seja mais uma feita por eles. E pode entrar ou na cor vermelha ou na cor bronze. Agora falando de M4A1, olha essa Neo Noir. Que a Valve poderia lançar pra acompanhar as outras skins com a M4A4 e a USP. E essa é uma coleção que já deu certo no CSGO. Então faz sentido eles incluírem aí também a M4A1S. É a mesma história lá da Printstream. Tem mais uma da Two Minds que eu acho muito irada também. Que é essa M4A1S Calamity. Ela tem umas cores muito vivas e bem diferenciadas. E dentro do CS seria insano ter essa visão aqui dessa M4A1 com cores bem chamativas. Eu trouxe pra essa listinha também a Alp Neon Rider. Acho que seria interessantíssimo ver essa cor de Alp no CS. Toda rosa. Já existe a AK47 Neon Rider. É uma skin que eu gosto. Talvez a Alp fique um pouquinho acima do topo. Um pouquinho a mais, né? Tipo, muito rosa. Bastante saturada. Então eu não tenho certeza se eu conseguiria ver isso aqui dentro do CS. Já a Printstream. Ah, essa skin aqui. Qualquer arma com a textura Printstream vai ficar boa. Não tem como falar que vai ficar errado. Ela tem uma sensação um pouco futurista realmente, né? Essa combinação de branco com preto. Não tem como dar errado. É muito massa. Outra AWP que eu acho que seria interessante, quem sabe não na próxima caixa do CS. Mas na terceira caixa desse ano é a Alp The Empress. Feita também pela equipe da Two Minds. Combinando aí com a AK47 The Empress. A M4 Emperor. E iria combinar também ter uma AWP dessa coleção, né? Essa skin aqui já tem mais de um milhão de visitas aqui na página dela. Então a Valve não pode ignorar que tem tanta gente prestando atenção pra essa skin. Tem que lançar. Olha como é que seria esse item dentro do CS. Eu teria um. E como a gente tava falando que provavelmente nesse ano teria que vir mais AWPs, né? Seria uma ideia legal também essa AWP Discotec. Um pouco mais animada, um pouco mais futurista e clean. Eu acho que essa daqui seria uma boa AWP pra se adicionar aí ao CSGO. Eu tô louco pra sair logo caixas e novidades do CS pra eu chegar aqui e contar pra vocês e fazer vídeos. Então vamos ficar aguardando e quando sair uma notícia bombástica eu trago pra vocês.